Pois é, uma cantora de 27 anos de Uberlândia, em Minas Gerais, foi alertada pela síndica do condomínio onde ela mora sobre a roupa usada no último sábado de carnaval. A gente está vendo aí a foto. A jovem recebeu essa mensagem com a imagem da câmera do elevador e o pedido para uma conversa urgente, isso por volta das duas horas da madrugada. Bruna Neri usava uma fantasia de coelho com maior e meia rastão, portanto foi interpelada aí durante a madrugada ainda pela síndica que criticou o uso da roupa por parte dessa jovem, né? Bom, eu converso agora com as jornalistas de universo aqui do UOL, Camila Brandalize e Ruth Pina. Uma ótima tarde para as duas. Ruti, como é que pode ser interpretada essa situação? Vocês ouviram aí advogadas também, pessoas ligadas ao direito e a própria jovem, né? Conta um pouco mais sobre essa história e sobre essa reportagem que vocês prepararam aí para a Universa, para o UOL. Diego, acho que eu vou pedir para Camila começar contextualizando um pouquinho a matéria, pode ser? Claro, vamos lá. Oi, Camila, boa tarde. A gente fez em... Tudo bem, Diego? Boa tarde para você, para todo mundo estar assistindo. A gente fez em dupla, então eu falei com a moça e a Ruth foi atrás da advogada para a gente entender se era válida essa contestação da síndica, né? Eu acho que o primeiro ponto, aí você já contou a história para quem está assistindo a gente, todo mundo vai entender o que está acontecendo. E a gente vem aí numa série de matérias em que as mulheres são contestadas pelas roupas que elas usam. Eu começo até a dar risada quando você estava lendo aí de novo, a menina voltando de uma festa vestida de coelho e de repente recebe uma ligação urgente da síndica. É de fazer rir quase, sabe? Porque são ali umas explicações que ela dá. E contando aí com outras matérias que a gente deu, ou seja, tinha uma da mulher tomando sol numa casa e o vizinho reclamou que ela não estava usando a parte de cima do biquíni. Ou uma outra mulher que estava com um short muito curto, não sei onde. Então há uma situação de controle do corpo feminino que perpassa várias situações sociais da nossa vida. E aí a Ruth vai falar um pouco mais especificamente sobre regras, sobre legislação. Mas o que me chama atenção nessa mensagem, nessa síndica, primeiro é esse tom de urgência, como se fosse assim, ela estava cometendo uma coisa hedionda, absurda, por estar voltando numa festa de carnaval usando maiô. E as pessoas, eu vi comentando assim nas redes sociais, ah, mas é a regra do prédio, ela tem que seguir. Só que não foi isso que ela falou pra essa moça. Ela não falou a regra do prédio, ela tem que seguir. Ela disse que é um prédio de família, que as famílias ficariam constrangidas, que poderia ter criança junto. Ou seja, não há só uma infração a uma regra. Há um julgamento moral que leva a gente, praquilo que eu falei no começo, do controle do corpo feminino, inegável, tá aí na fala dela. Isso não tem, sabe, como rebater. Aí eu vou um pouco mais longe. Beleza, tem a regra. Mas mesmo essa regra do que se vestir, não sei. Às vezes é pra manter a boa convivência, né? Eu sei que tem prédio que proíbe o homem de andar sem camisa também. Aí também rever isso, né? Porque até que ponto a roupa de uma mulher pode, deveria causar essa situação toda, esse constrangimento todo, que não me parece que tenha sido por uma família, o constrangimento foi pra essa moça, que se sentiu aí acuada com todo esse cerceamento da liberdade dela do que usar. Sim. Ô Ruth, e aí, adiante disso, quem se sentiu aí constrangido pode até acionar na justiça? O que que os advogados te disseram? Então, Diego, eu conversei com uma advogada que ela é especialista em direito imobiliário e o que que ela explicou pra gente? Os condomínios, eles podem sim colocar regras de convivência, né? Ou, por exemplo, gerenciar espaços, horários, enfim. Só que o que acontece é que essas regras, elas não podem entrar em conflito com as regras, ou as leis, né, brasileiras, estaduais, municipais. Então, um condomínio, ele não pode ter legislações próprias, né? Então, o que acontece é que, hoje no Brasil, a gente não tem nenhum tipo de infração ou crime pra uma, pra que cerceia, né, roupa curta, o jeito de se vestir. Então, hoje a gente tem um crime de ato obsceno e que a nudez, ela pode, dependendo da interpretação, por exemplo, nudez em espaço público, ela pode ser, sim, considerada um ato obsceno e depende muito da interpretação e caso a caso. Só que, nesse caso, ela não tava nem nua, né? Não é nem essa a discussão. Ela tava voltando pra casa, vitindo maiô. Então, isso não, ela não cometeu nenhuma infração, do ponto de vista jurídico, nenhuma infração, nenhum crime. Então, o que resta, né, disse essa advogada pra gente, é uma discussão inteiramente moral, né? É uma discussão moral, do ponto de jurídico. Essa moça, né, a Bruna, ela tá amparada porque ela não cometeu nenhum crime. Inclusive, se edifícios, prédios e condomínios, dentro do seu regimento interno, eles colocam alguma cláusula, alguma regra que entra em conflito com a legislação brasileira, com alguma lei, por exemplo, cercear, crime no país, discriminação, né? Então, você discriminar pessoas entrando em espaços. Essa lei, essa norma do prédio tem que ser derrubada, porque ela entra em conflito com a lei do país. Então, essa moça poderia, se existe essa regra no prédio, pode ser, sim, levada à justiça, ser judicializado pra que essa norma caia. Porque condomínios não podem ter legislações próprias, né?